Olha essa história, um casal punido pelo crime, ex-presidiários que tiveram um final trágico. Olha essa história, esse casal foi assassinado dentro de uma residência na cidade de Picos, no sul do estado. As vítimas tinham ligação com o tráfico de drogas. Mais informações com ele, o repórter Tony Black. A cidade de Picos é considerada a cidade modelo do estado do Piauí, a terra do mel. E também o segundo maior entroncamento do Nordeste. E foi no bairro Condulú, nesta cidade, que duas pessoas foram executadas. Um homem e uma mulher. O homem se chamava Anselmo Pimentel e a Nádra Fernanda, que ainda foi socorrida ali no momento da confusão. Um deles levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e, portanto, um morre no local e o outro no hospital. Agora, a polícia quer saber a motivação dessas duas pessoas serem executadas. E, pasme, uma cadela pitbull também foi atingida e acabou perdendo a sua vida. O quarto BPM foi até o endereço. Chegando lá, encontrou dois corpos estendidos no chão. Identificado como sendo Márdila Bezerra e Anselmo Pimentel. Márdila já se encontrava sem vida, enquanto Anselmo ainda estava respirando. Policiais entraram em contato imediatamente com o SAMU, que prontamente foi atendido e socorreram Anselmo Pimentel para o hospital regional. Este, não resistindo aos ferimentos, veio a óbito. Márdila e Anselmo, ambos tinham passagem por tráfico de droga. Mas, o crime foi tão brutal que dispararam contra uma cachorra que o casal criava naquela residência. Um crime brutal. Sobrou até para a coitada, para a inocente da cadela, né? Realmente, um casal já com esse pé no mundo do crime, conhecidos pelo tráfico de drogas. Existe uma disputa muito grande por terreno para quem comercializa drogas. Então, esse pode ser um destino para essas pessoas. Ou isso, ou a cadeia. Eles já tinham passado pela cadeia. E o resultado, né? O último ponto deles, realmente, foi essa morte brutal.